Bom dia, amigos e amigas do Portal Oroz.com.br, da nossa página Portal Oroz, no Facebook, do Instagram, arroba Josenberg Vieira e Portal Oroz, segue a gente lá. Dos dois canais, Portal Oroz e Josenberg, no YouTube, se inscreva, ative as notificações e deixe o likezão. Fazendo isso, você nos acompanha nas redes sociais e fica muito bem informado. Manhã de domingo, dia 15, olha só a visão das réguas aí do Açú de Oroz. Ontem, sábado, quando mostramos, essa régua estava abaixo do 18, agora está acima do 20. Isso significa cerca de 4 a 5 centímetros nas últimas 24 horas. Olha só que visão belíssima do nosso grande guerreiro Açú de Oroz. O Açú de Oroz, que, de acordo com o site da COGÉ, atualizado hoje, está com 4,90% da sua capacidade total, faltando para sangrar cerca de 20 metros. O Açú de Castanhão, na manhã de hoje, domingo, está com 3,78% da sua capacidade. O Açú de Lima Campos está com 5,56% da sua capacidade total, sendo que, nos últimos dias, aumentou 2 metros e 3 centímetros. Já o Açú de Truçu está com 3,98% de acordo com o site da COGÉ. Vamos falar de chuva. Nas últimas 24 horas, de acordo com a Funcemi, choveu bastante no nosso Ceará. E as 10 maiores chuvas foram em Fortaleza, no Castelão, com 132,3 milímetros. Em Fortaleza, no Pici, 124,3 milímetros. Em Aquiraz, no Sítio Sapucaia Fernandes, 92 milímetros. Em Fortaleza, na Messejana, 90,4. Em Aquiraz, no Berra Bode, 83 milímetros. Em Acopiara, 83 milímetros. Em Assaré, 75 milímetros. Acopiara, Truçu, 67 milímetros. E em Acaraú, choveu 64,4 milímetros. Aqui na região Jaguaribana, choveu em Ererê, 55 milímetros. No Icó, Icózinho, 47,1 milímetro. E em Palestina, Oroz, 24 milímetros. Na sede, choveu, mas assim, pouquinho, por volta de 10 milímetros. Chuva que começou na madrugada. Aqui no portal oroz.com.br E na página do Portal Oroz, no Facebook, você fica muito bem informado sobre a Festa das Águas em nossa cidade, na nossa região, no Ceará, no Brasil e no mundo. É notícia, você sabe, que você encontra aqui e você pode confiar. Compartilhe aí esse vídeo para nos ajudar a continuar aqui trazendo informações para vocês. A todos um domingo maravilhoso e que Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Compartilhe aí e nos segue em nossas redes sociais para você ficar sempre muito bem informado.